Que turma é essa? Essa turma de que ano que é? É bem unida essa turma, hein? 7,5 e 7,6 O senhor veio de longe? Rio de Janeiro, São Paulo Rio de Janeiro? Não, eu vim de Caçapava Caçapava? Nós somos de São Paulo, Caçapava, mas tem um monte de gente de Rio de Janeiro Tem, de tudo quanto é jeito Gostoso, hein? Estão gostando aqui do ambiente A senhora gosta? A senhora veio arrastada ou veio por quê? Imagina, eu adoro, eu sou mais incentivadora É? Eu tô no grupo É marido e mulher aqui? Eu tô no grupo de 1,66, eu tô no grupo É? Que legal a senhora vim Desde quando se conheceram? Vim Todo ano eu vim Todo ano eu vim Todo ano Isso aí, legal Boa, boa Bom encontrão pra vocês Vamos ver aqui, mais aqui Passar por aqui Lembra da canção ainda? Que canção que é essa? Especialista Especialista Pode continuar contando Vou ficar ouvindo Música Quantos anos até? Música Eu não tenho nem nascido Música 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 Música